Sinto muito doutor, desce do carro Hoje seu post é o jantar da família Juro pra ti não querer essa porra Juro pra Deus não querer essa vida Vida bandida, de adrenalina Fuga na laje, correr de polícia Fama, dinheiro, mulher e poder Tudo na pista que te alicia Rota o conceito na vida do crime Toda hierarquia muda de gestão Olho no olho, pente por pente Defendendo um murro de peça na mão Claro que julgar não sabe da história Nem do motivo pra nós tá daqui O crime é bonito só na sua novela Bate no peito e peita o menorzinho Quando o menor queria ser polícia Até nota que polícia é o vilão Não tem matado o seu cria de face Afojado uma droga e uma peça na mão Hoje na favela tem vida de rei Sonhava com Nike, agora tem demais Muito respeito por onde se passa Até os inimigos querem falar de paz É apologia, nossa narrativa Fala a verdade que sua mídia oculta Menordidade se envolve no crime Conquista respeito mantendo a conduta Mas não se ilude que não é ficção Disposição em muita atividade Menos favela na boca de fumo Mais favela do lar na faculdade Não te mereço, corre de ninguém Cada um sabe da sua escolha Rolho no juda, trajado de amigo Ouvi conselho que essa vida é louca Quantos amigos morreram no crime Quantos amigos morreram na boca Necessidade com calamidade Dificuldade te joga na porra A cena do rap essa nunca vi Mas se quiser a do morro eu te conto Eles omitem o que se passa aqui Enquanto os pivete tomam no ponto Então destrava ele no olho Só ódio crescido na rua No meio da malícia Virou pesadelo Seu sonho de pódio Aposto ao seu pai morto pela polícia Cê vive na net postando seus planos Quem faz direito trabalha calado Cê posta sua vida e os cara te invejando Depois reclama que tá tudo errado Fé na caminhada dos cria Independente tá na pista Negros matando leões todo dia Bala e fogo nos assista E se eu morrer fui pela família E se eu fraquejar vai ser como homem O Breno corre pela minha filha Pra que ela não conheça a fome Não chega perto nós engatilha Cheiro de maldade eu sinto de longe Como um lobo proteja uma matilha Fica feio se mexer com o c***** Tá tudo calmo não passa nada E eu nem tô falando de facção Tira a mão pala e vende miada Na mão dele nunca tem balão Baixa essa bola, baixa essa guarda Tu é o mais fácil de ir pra detenção Garganteiro sem dispor pra nada Desconhecido pelo patrão Quem tá de boa tá de quebrada Com respeito moral e visão Você na pista cheio de falha Vivendo vida de ilusão Quantos se foram de laranjada No final é cadeia o caixão Toque cantando desconta raiva Muito ódio nesse coração E se eu morrer foi pela família E se eu guerreia vai ser como homem Sempre não corre pela minha filha Desacreditados não me consomem Não chega perto nós engatilha Os de verdade nunca se escondem Se a luta hoje não for vencida Amanhã voltaremos melhor que ontem Suburbano é o bicho é o bicho Só pivete rá Nós vai tomar tudo tudo Já fui avisado Suburbano é o bicho Trem desgovernado Dominando tudo Só pivete rá Suburbano é o bicho Só pivete rá Nós vai tomar tudo tudo Já fui avisado Suburbano é o bicho É o bicho Trem desgovernado Dominando tudo Só pivete rá Freundали Fico fel fel Fico fel fel Fico fel fel Balalatududum Fico fel fel Fico fel fel Música Música Amém.